O banheiro é um espaço essencial em nossas casas, onde passamos parte significativa no nosso tempo diário. E manter esse ambiente organizado e funcional não só otimiza o nosso dia a dia, mas também contribui para uma atmosfera mais agradável. E uma solução prática e versátil para construir essa organização é a utilização de prateleiras. As prateleiras desempenham um papel crucial na organização do banheiro. Elas oferecem espaço para armazenar uma variedade de itens, desde toalhas a acessórios de banhos, produtos de beleza e até mesmo plantas, tornando-as essenciais para manter a ordem e a funcionalidade deste ambiente. E uma pequena prateleira simples pode se tornar um espaço onde você pode aplicar sua criatividade, personalizando-a de acordo com o seu estilo e ao mesmo tempo melhorando a estética do espaço. Há uma ampla variedade de opções de prateleiras para o banheiro, disponíveis, adequadas para todos os gostos e orçamentos. E neste vídeo separamos algumas ideias criativas para organizar o seu banheiro, com o uso de prateleiras, permitindo que você encontre soluções que se adequem ao seu estilo. E se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações, para ficar atualizado com todas as nossas novidades e inspirações para o seu lar. E se você busca um estilo rústico, prateleiras de madeira são uma excelente escolha. Elas adicionam toque de calor e naturalidade ao ambiente, ao mesmo tempo em que oferecem espaço para armazenar toalhas, produtos de higiene e pequenos objetos. E os cestos de Vime são uma alternativa encantadora para armazenar toalhas e itens menores. Eles podem ser pendurados nas paredes ou instalados como prateleiras flutuantes, criando uma sensação de aconchego. E se você é fã de projetos sustentáveis, considere reaproveitar caiçotes de madeira para criar prateleiras únicas. Eles podem ser pintados e personalizados de acordo com a sua preferência, acrescentando um toque de originalidade ao seu banheiro. A criatividade não tem limites. Mesmo cadeiras antigas podem ser transformadas em prateleiras decorativas e funcionais. E um lavatório antigo pode ganhar uma segunda vida, como a prateleira no banheiro. Essa peça é um fústico e nostálgico pode armazenar sabonetes, produtos de limpeza e toalhas, adicionando um toque vintage à decoração. E as prateleiras para o banheiro não apenas aprimoram a organização do espaço, mas também proporcionando oportunidades infinitas para a criatividade na decoração. E independentemente do seu estilo de orçamento, existem soluções de prateleiras que podem transformar seu banheiro em um ambiente funcional e esteticamente agradável. E se você gostou das ideias deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Seu apoio é muito importante para nós. E se você gostou do seu like. 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 E se você gostou do seu like.